O desenvolvimento do setor rural segue sendo a pauta por aqui. Em entrevista para o programa de hoje, os presidentes das instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio citam algumas das ferramentas já existentes e que podem ajudar os tomadores de decisão na formulação de políticas públicas para o setor. Uma delas é o Pronassolos. Além dessa iniciativa, os investimentos em tecnologia, inovação e no produtor rural são fundamentais para colocar o Rio de Janeiro no mapa do agro-brasileiro. O Rio em Foco Especial Agenda de Futuro está no ar. O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistada a chefe-geral da Embrapa Solos, Maria de Lourdes Mendonça Brefan. Olá, seja muito bem-vinda, Maria de Lourdes. Olá, Geisa. Obrigada pelo convite. A gente sempre começa na Agenda de Futuro falando sobre o papel das instituições que têm assento aqui no Fórum de Desenvolvimento. A senhora pode contar um pouquinho sobre o papel e o trabalho da Embrapa Solos dentro do sistema Embrapa? A Embrapa Solos é uma das unidades das mais antigas da Embrapa. A Embrapa foi criada em 1973 e a Embrapa Solos em 1975. Sempre aqui nesse lugar, nesse lugar bucólico do Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, onde antes funcionou o Instituto de Química Agrícola, então aqui começou a Embrapa Solos como Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos do Brasil. Depois, esse escopo foi ampliado e nós viramos um Centro Nacional de Pesquisa de Solos, o CNPS ou, carinhosamente, a Embrapa Solos. E com isso nós pesquisamos, além dos solos, todo o ambiente no seu entorno, a água, o ecossistema no entorno do solo. Então, a Embrapa Solos tem 47 anos, trabalhando no tema solo, desde os primeiros levantamentos de solo, porque conhecer o solo de um país é uma das coisas mais fundamentais para a tomada de decisão. Você sabe que nós hoje lideramos o programa PronaSolo, justamente porque existia esta lacuna, tanto em termos de organização dos dados de solo do Brasil, quanto da governança desses dados. E a ideia, esse país enorme, que é um grande produtor de alimentos, que é um player muito importante nesse mundo, na verdade, nós só temos menos de 5% do nosso território em escalas menores, em escalas, digamos, maiores que 1 para 100 mil. Desculpa, quanto menor, um número maior o detalhe. Então, ou seja, os Estados Unidos, que é nosso concorrente na balança comercial, ele conhece os seus solos em uma escala de 1 para 20 mil. Enquanto que aqui no Brasil, o país inteiro, o que você tem de melhor é 1 para 1 milhão. E em algumas áreas, 1 para 100 mil, 1 para 250 mil. Então, o PronaSolo, nós queremos mapear os solos brasileiros, além de outros objetivos, mas o principal é ter as informações de solo em escalas mais detalhadas para a tomada de decisão. E isso implica desde onde plantar e o quê, até a construção de uma estrada, de um aterro sanitário e outros tipos. A senhora já citou um tema importantíssimo, que é o conhecimento sobre o solo, o qual a Embrapa está fazendo esse levantamento em nível nacional e também no Estado do Rio de Janeiro. O que tem que estar na agenda e no radar dos deputados eleitos para esses próximos quatro anos? Olha, desde que você me convidou, eu fiz uma reflexão sobre esse tema. Eu considerei as condições específicas do Rio de Janeiro. Então, assim, quando a gente fala de agricultura, de agronegócio, você diz, ah, mas o Rio de Janeiro é urbano, é 1% só do seu Estado que é mais rural, né? Mas, assim, nós somos pequenos, mas tem que ser bons, né? Tem que ser coisas interessantes. Por quê? Porque aqui você tem 62,5 mil estabelecimentos rurais. Você tem uma população de 165 mil pessoas ocupadas com essa agricultura, certo? Agricultura, pecuária. Você tem, quer dizer, pode ser pequeno, mas aqui o que conta nessa agenda do Rio de Janeiro, eu acho que é ser diferente, é ser melhor no pouco que faz. Então, nós temos cana, mandioca, laranja, café, orquiturte, grangeiros, né? Mas, assim, nós temos uma diversidade de ambientes muito grande. Nós podemos ter uva, nós podemos ter o lupus para fazer a cerveja, nós acabamos de ter uma denominação de origem, né? Para laranja de tanguá e região. Ou seja, a gente tem que agregar valor. Então, eu acho que o Rio de Janeiro tem que investir em produção sustentável, em produções integradas, por exemplo, lavoura, pecuária, né? Com sistemas integrados, de baixa emissão de carbono, com rastreamento. Se há, vai plantar soja, que seja uma soja agroecológica, orgânica, ou que tenha um diferencial de mercado, porque nós não vamos competir com o centro-oeste, mas nós podemos fazer produtos diferenciados. Eu acho que a agregação de valor com o Rio de Janeiro é crucial. Outras coisas que eu pensei também, o Rio de Janeiro teve várias, digamos, temporadas, né? O tempo de culturas diversas, do café, cana-de-açúcar, as pastagens. Então, a gente tem muitas áreas degradadas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar também. Aí a importância de conhecer os solos, de conhecer que manejo é mais sustentável, em termos de fertilização, de correção, o que se pode fazer. Porque esses solos, a gente tem uma variabilidade muito grande, né? Você vem lá da montanha, lá de Terezópolis, Petrópolis, até, se você fizer um corte até o mar, você tem uma variabilidade de solos enorme. Você pode encontrar praticamente as 13 e 4 de solos do Brasil no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, você tem variabilidade de solos e de clima para plantar muita coisa. Embora em tamanhos pequenos, aí entra a diferenciação, eu reitero, de agregação de valor, de agroindústria, ou de produtos diferenciados, como a laranja, o lupe de café, de qualidade, né? Então, são coisas do radar do Rio de Janeiro. Um outro problema que eu acho que a gente tem que enfrentar, além da recuperação das áreas degradadas, também das zonas de ripária, né? Em torno do desvio, a recuperação disso, porque o Rio de Janeiro tem um grande potencial, que são os serviços ecossistêmicos, tá? E os créditos de carbono que a gente pode conseguir. Então, assim, a recuperação dessas áreas ambiental, é um ambiental que vai servir tanto para crédito de carbono e outros serviços ecossistêmicos, que o Rio de Janeiro pode. Por exemplo, a gente tinha que desenvolver um programa para turismo rural nessas pequenas fazendas. Então, o potencial do Rio de Janeiro está não só na área pequena, mas nos pequenos produtores. É a agricultura familiar que predomina aqui no Rio de Janeiro. Então, ela tem que trazer esse olhar diferenciado, ligar o urbano com o rural, trazer o ecoturismo, trazer os serviços ambientais, a produção de água limpa para as cidades, né? Nós sabemos que, a exemplo de Minas Gerais, o Rio também já participa, nós temos equipe trabalhando a língua apimirim e outros, com serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, né? E, assim, para finalizar, eu acho, finalizar já, não sei se você vai fazer outras perguntas, mas eu acho que o Rio de Janeiro, o que eu poderia dizer dos nossos deputados é que a gente precisa de um planejamento estratégico da agricultura e pecuária do Rio de Janeiro, sabe? A gestão disso. Nós temos muitas instituições, como poucos estados têm, universidades, institutos, três unidades da Embrapa, então, a gente tinha que unir essas forças para ter realmente um plano de trabalho para os próximos quatro anos de quem quer que venha a assumir para o desenvolvimento desse setor rural, que é muito próximo do urbano, você não pode desvincular uma coisa do outro no Rio de Janeiro. E, além disso, a gente tem portos, a gente tem um mercado consumidor de primeira linha que exige produtos sustentáveis. Aqui não adianta produzir muito, tem que produzir bom, sustentável, rastreado, que chega nesse consumidor de primeira linha e muito exigente. Então, é por aí. Cabe também os roubos de inovação, como os fertilizantes, que acho que o Rio de Janeiro está muito engajado em ter esse centro de excelência de fertilizantes. A Embrapa Sol está participando disso, mas é uma coisa que o Rio de Janeiro tem que assumir. Vamos ver que os novos eleitos tocarão à frente esses projetos. Eu deixaria que, quando eles assumissem o meu conselho, é que fizessem seminários técnicos, pode ser na Légio, como você entender, que a gente definisse um plano para os próximos quatro anos sério, visando o desenvolvimento do setor agropecuário do Rio de Janeiro. E aí, falando especificamente do trabalho da Embrapa Solos, como que a Embrapa Solos pode participar do desenho dessa agenda e desse planejamento para o desenvolvimento nos próximos quatro anos? Então, desde já, nós já estamos participando dos fóruns da Légio. Eu acho que esse é um espaço muito importante, porque não adianta pregar para o padre, você tem que pregar para os leis. Então, no sentido de agropecuária e de outros trabalhos de inovação, de pesquisa, eu acho que a Embrapa Solos está à disposição para participar dessas discussões, dessa construção de um plano de trabalho. Eu acho, Ezeiza, sinceramente, que se você quer fazer um governo sério, quer desenvolver realmente esse 1% da nossa... Essa pequena agricultura, mas de grande valor, a gente teria que fazer planejamento, ouvir esses produtores, ouvir a pesquisa, juntar essas coisas e fazer realmente uma gestão, um plano de trabalho que seja com o comitê gestor e que a gente possa ir desenvolvendo. Eu acho que não faltam recursos, não faltam cabeças, não falta conhecimento, falta uma gestão, uma governança desse tema junto aos parlamentares. E eu tenho certeza que o que você já vem trazendo à frente dos temas da alerje, você teria esse ponto focal onde a gente poderia trabalhar. e a Embrapa Sol fica à disposição desde agora para ajudar a construir esse plano. É de verdade. E pensando nesse papel, no trabalho já desenvolvido, na participação da Embrapa no Fórum de Desenvolvimento, qual a importância desse departamento aqui da Assembleia Legislativa, que é o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, e de vocês participarem dessas discussões e debates? Então, eu me coloquei à disposição, acho que eu participo de dois fóruns, o de Desenvolvimento Sustentável e o de Governança. Alguns temas fogem um pouco da nossa área, mas a gente escuta, dá palpite. E tem outros pesquisadores aqui da Embrapa Solos que eu também indiquei, porque eu acho que é essencial, é crucial. A gente trabalha muito com políticas públicas. Prona Solos é uma política pública, que é o Programa Nacional de Solos Brasileiros. A Rede Feste Brasil também, que a gente está retomando depois de 10 anos, com o projeto do MCTI, o FINEP, ambos Prona Solos e Rede Feste Brasil. Nós também trabalhamos com o apoio do Ministério da Agricultura na questão de indicadores agroambientais, que vão subsidiar, que expõem junto à OCVE. Então, a Embrapa Solos trabalha com muitos temas relevantes para as câmeras temáticas da Alerj. E eu acho que é muito importante, por isso a gente colocou todo o nosso pessoal participando, porque é essa interlocução entre a ciência e os tomadores de decisão que pode fazer realmente a diferença no agro do estado do Rio de Janeiro. Olha que eu já trabalhei em estados do Mato Fiba, que são grandes produtores de agro, mas eu acho que o interesse que o Rio de Janeiro tem em termos de tecnologia, de instituição, de parque tecnológico, é pulsante, é animador para que a gente tenha um plano de trabalho, uma gestão da agropecuária fluminense. Realmente, eu gostaria muito que os parlamentares pudessem se engajar e contar com as instituições para esse design. Maria de Lourdes, muito obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda para desenhar conosco essa agenda de futuro. Eu que agradeço, estamos à disposição, o que nós queremos é ajudar a construir essa agricultura. Eu sou muito contente com os resultados que a gente vem obtendo e eu gostaria muito que o Rio também investisse no PronaSolo Rio de Janeiro, porque é a base para o conhecimento, inclusive do carbono, para os mercados. Obrigado por mercado.